rapaz é muito interessante esse negócio e aí boda? ah, e aí? ó, você tá vendo aí o... esse cara aí é bom não, eu tava vendo aqui um... um vídeo aqui do... do... do Maury Salabama que ele tava tocando aqui no Q-Baby chamou o especialista da voz achei até interessante ele tava mostrando aqui olha, olha aí, chegou a correspondência aí pra você boda ah, correspondência pra mim? o que é isso aí? eu não sei o que é não mas, aí mentira, mano nossa, eu já vou fazer a festa, hein? aí, bom, aproveita aí valeu, mano tamo junto ô, da hora esse cara aí, eu curto esse cara aí é da hora ah, ele é da hora certeza o cara fica demais e aí, músicos, beleza? é... no vídeo de hoje eu queria tá mostrando pra vocês aí é... um produto que eu acabei digamos assim recebendo de presente do baterista da minha banda e eu queria falar aqui pra vocês um pouquinho sobre ele eu queria tá mostrando aqui pra vocês ele é um grande... não posso dizer um grande item que a gente vai tá usando aí no canal nas próximas buscas cara, essa porra a gente vai tá usando aí pra... pra gravar algumas músicas tocar algumas coisas aí é o nosso querido Q-Baby né ele é... da Kuvave Kuvave eu nunca sei falar o nome Kuvave enfim ele chegou pra mim é... através do Claudio o Claudio é o baterista da minha banda ele... é... comprou e me deu de presente isso aqui é tanto pra mim usar aqui no canal como também pra tocar com a minha banda cara isso daqui é muito foda ele quebra um... um monte de galho assim ele tem muitos efeitos muitas configurações tá ligado? e... tipo vamos dar uma olhada nele vamos testar eu vou brincar um pouco aqui com ele eu não... mano eu toquei com ele já faz o que? duas semanas e... o som que eu tirei nisso daqui é... é incrível tá ligado? é incrível pra quem não me segue lá no TikTok mano já aproveita e já segue lá fazendo merchandising é... eu gravei um vídeo é... foi mais um meme né que eu tinha gravado e nesse vídeo eu tava tocando solo da Starway to Heaven e eu usei isso daqui ele ficou o som idêntico tá ligado? eu usei o... delay que tem aqui é uma mistura de reverb que eu coloquei com o delay e cara é um som incrível isso aqui no Instagram também pra quem não me segue segue lá eu postei o solo completo sem zoeira sem nada direto da Starway to Heaven e ficou idêntico também mais um merchandising aqui se inscreve aí no canal deixa o seu gostinho seu like aí cara porque tamo com 500 e... quanto que tamo aqui não? tamo com... 515 ó música do Slipknot aí ó 515 de inscritos tá ligado? rumo aos mil eu tô muito empolgado cara sério o último vídeo que vocês é... o último vídeo que eu postei né vocês deram um bom feedback aí cara eu fiquei muito empolgado mesmo é... não tinha parado pra ver que tinha dado é... um bom número de visualização aí e... cara não se esqueçam de ver os outros vídeos se inscreve aí e vamos nessa mano vamos explorar aqui o que tem nesse nesse bebezinho aqui porque isso aqui cara isso aqui faz um estrondo eu já liguei o meu amplificador não vai dar pra mim mostrar ele ali acho que eu não vou conseguir mostrar ele ali o Marshall tá ligado ali com... com... é... o LeCato e eu vou... tô louco pra testar isso aqui mano nossa isso aqui vai ser muito pica bora dar uma olhada bom vocês tão vendo aí né ele já tá ligado ali eu coloquei o meu foot switch aqui do Marshall que vem junto com ele e eu também tô com ele aqui já no esquema certo bom ele tá com o chorus eu coloquei a configuração clean dele é... eu coloquei totalmente a configuração clean nele deixa eu arrumar aqui a câmera e eu vou mostrar pra vocês cara o som que ele tem né eu coloquei o chorus com o clean e tá muito bom é muito interessante isso aqui deixa eu ver aqui tem o chorus né o efeito porra sensacional tem também deixa eu ver aqui tem o delay que é muito da hora tipo você quiser tocar umas músicas muito interessante cara tem os outros modos aqui também eu configurei pra deixar a distorção no caso com o phaser é muito da hora bom ele não tem só só essas configurações ele tem muitas outras coisas deixa eu ver se eu consigo botar ele aqui no modo edit pra vocês verem tá no modo edit o que que dá pra nós fazer aqui bom temos aqui a questão da distorção né do tone do ganho temos a questão dos modos né do como posso dizer aqui o mix nesse mix aqui é onde a gente configura o delay tá ligado e também temos o reverb junto com o earcab o earcab e o tie que servem pra você ter meio que uma simulação como pode dizer uma simulação de amplificadores tá ligado se eu não me engano aqui tem os amplificadores ou é aqui no earcab que você consegue meio que simular tá ligado você consegue brincar com eles ele tá uma mestra de amplificador pra tá mexendo e é muito interessante tá ligado aí se eu quiser virar aqui e tirar esse reverb e fechando aqui mas enfim é uma coisa assim que eu não uso particularmente eu não uso mas é porque eu também tô ligando com com o in e o out aqui né então não vai ficar tão legal assim a questão do type dos amplificadores vai ficar estranho mesmo eu não uso isso daqui quando eu tô usando meu amplificador tá ligado eu sempre uso a minha própria configuração deixa eu tirar o DS1 e o overdrive o overdrive e o overdrive 2 né eu não gosto de ficar mexendo muito com a distorção do cute baby e os efeitos também né gosto de usar os efeitos cara gosto de ficar bastante ah não esquece não é no amplificador não pessoal o erro é meu mesmo é aqui ó é aqui o próprio pedal e é isso véi é vocês mil sano tá ligado eu achei da hora porque assim quando eu vou ensaiar com o pessoal na minha banda tipo a gente vai no estúdio a gente costuma a gente costuma a usar os amplificadores no estúdio só que a gente na maioria das vezes não tem a configuração a gente não tem como levar os nossos amplificadores pra poder usar tá ligado a gente leva esse daqui isso aqui cabe no bolso tá ligado isso aqui quebra um galho da porra as vezes dá pra você também fazer deixa eu ver se eu consigo mostrar que a bateria da outra câmera já vai acabar se eu consigo usar só o fim isso daqui tá ligado ele vira outros clings outros amplificadores as vezes o som o clima do seu amplificador não te agrada você consegue usar o IRCAB ele vira outro som agora eu vou usar o clima do Marshall esse é o clima do Marshall do próprio Marshall agora é o clima do outro IRCAB que ele tá falando é uma série de coisas que tem pra esmiuçar aqui tá ligado tipo que nem eu falei tanto o IRCAB e o TYPE são mesclas de caixas de som tá ligado que você consegue misturar vou mostrar a tabelinha aí na tela pra vocês ah vocês encontram ele aí na casa 190 200 160 dependendo do estado que você conseguir encontrar se for usado não sei tem muita coisa aqui é muita coisa é muita coisa que dá pra cutricar eu não vou conseguir falar tudo porque literalmente é muita mescla você vai procurando o que vai te agradando tá ligado o que você pode ir fazendo bom é isso espero que vocês tenham gostado é só um reviewzinho mesmo rápido bem básico aqui não tô querendo mostrar qual profissional eu sou mexendo disso aqui porque eu também não manjo de porra nenhuma mas é só pra mostrar pra vocês mesmo tá ligado era que eu só queria mostrar ele mesmo aqui pra vocês né como que ele funciona como que ele é age no aplicador tá ligado esse caso aqui eu mostrei pra vocês ele no meu aplicador ele tava no Send and Return né eu usei ele no Send and Return pra poder usar o meu food switch do Marshall e é o jeito que eu uso tá ligado eu não não curti tipo particularmente eu eu falando assim é eu não gostei da distorção dele tá ligado tipo ele não é que ele não gostei tipo ele tem vários outros gabinetes várias outras configurações de amplificadores só que porra eu tenho com o meu Marshall ali eu não vejo muita necessidade de estar usando isso daqui é do do Type né das caixas e também do EarCab tá ligado porque talvez eu use o EarCab mais pelo Clean do Marshall porque o Clean do Marshall não é muito essas coisas mas a distorção do Marshall é muito legal tá ligado e esse daqui tipo é mais pra sei lá você quer ir no estúdio tem lá a caixa de som do estúdio e você por exemplo você não tem um pedal você não tem como alugar um pedal é porque alugar um pedal é foda você tem um desse aqui você simplesmente vai lá aluga no amplificador coloca a juntinho lá onde você quer né no caso aqui é guitarra você bota a guitarra aqui pra quem não sabe isso é pra qualquer pedal você coloca a guitarra na entrada no in você vê que tem lá input output você coloca a guitarra no input né pega um outro cabo bota no output e pluga diretamente no amplificador é isso que na maioria das vezes eu faço quando eu vou ensaiar com a minha banda eu uso isso daqui literalmente pluga a guitarra aqui pluga aqui aí sim seria um caso de poder usar a distorção poder usar o Clean daqui tá ligado não que o amplificador do estúdio vai ser ruim na maioria das vezes o amplificador do estúdio é a única coisa que vai ser chata é você ter que ativar a distorção do do amplificador ter que configurar lá tudo as vezes você não tem um pedal você vai no estúdio ensaiar com a sua banda e você vai lá ter que abaixar e apertar o botão da distorção tá ligado não fica tão tão legal assim mas é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado não é totalmente um review tá ligado tem canais aí que fazem review melhor do que o meu tem o Maurício Alabama que eu cara eu gosto demais desse cara esse cara é gente boa e ele gravou aqui um vídeo com um especialista da boss tá ligado e o especialista da boss ele fala mais coisas do que eu falaria porque eu não sou especialista eu sou apenas um guitarrista com curiosidade sobre as coisas certo e é isso pessoal tá ele aqui eu vou deixar ele aqui eu vou dar uma tocada agora assim pra terminar esse vídeo no caso ainda não eu vou editar aí eu vou tocar com ele tem uma outra coisa também que eu esqueci de falar pra vocês é ele funciona fone de ouvido caso você queira tocar em público ou alguma coisa assim você quer ir numa praça quer tocar com a sua guitarra você leva a sua guitarra na bag você consegue usar fone de ouvido certo você consegue colocar o seu celular às vezes você quer tocar com alguma música isso eu acho muito foda isso aqui é muito legal você quer tocar com uma música você quer sei lá imagina a cena você tá numa praça você quer tocar sua guitarra você tá com ela você quer plugar o fone pluga o fone bota aqui o USB no celular que ele vem ele vem um adaptadorzinho ele vem com esse adaptadorzinho aqui que na ponta é onde você vai botar onde seria a entrada do seu celular e aqui você vai colocar o seu nele você vai pôr nele a entrada do USB nele e aí você pensa poxa mas só dá pra fazer isso e tal e aí o som é como eu falei você consegue pôr o seu fone de ouvido ouvir o som da guitarra você vai ouvir o som da guitarra diretamente o som do 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 pedal aqui você vai ouvir tudo por aqui tá ligado você bota o seu celular aqui uma coisa que eu esqueci de falar é que esse pedal ele tem um afinador só que eu acabei esquecendo porque ele é um afinador meio bosta mas enfim era só isso que eu esqueci de falar pra vocês aí toda música que você pôr aqui ele vai passar diretamente pro fone de ouvido aí você consegue ouvir a sua guitarra e o as suas músicas pelo do seu celular tá ligado não tem como eu fazer um teste não tem um programa que grave a tela do meu celular e consiga captar a guitarra porque não tem como porque é tudo da placa dele é tudo o processador dele que faz esse processamento pra poder ouvir a música e poder também ouvir a sua própria guitarra né no caso se fosse até mesmo ele tem um bug que quando você coloca pra ouvir música você não consegue você não consegue mandar áudio você não consegue usar o microfone do celular né e ele também vem um carregadorzinho a caixa dele é simples não tem muita coisa no manual que no manual vem a prescrição dos como posso dizer das caixas que vem das rupturações que vem nele e ele vem aqui também o carregador aí você só clube no carregador do seu celular e deixa ele carregando felizmente tempos de bateria eu não sei cara tem gente que fala que dura 4 horas tem gente que fala que dura já viu durar 6 horas eu não sei o meu até hoje a última vez que eu dei carga no meu vai fazer um bom tempo já já vai fazer um bom tempo que eu dei carga no meu já e eu não sei quanto tempo que dura de bateria vou ter uma carregada aqui tem como no nariz bom galera é isso espero que vocês tenham gostado que o baby é um ótimo pedal pra você que tá começando a tocar guitarra assim como eu tá quebrado de dinheiro tá ferrado é um ótimo tá ligado você vai poder usar até você conseguir uns pedais originais da boss e tudo mais e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever aí de deixar o seu like de deixar o seu comentário sobre o que você acha do cute baby se você já tem um comenta aí que eu quero saber tá ligado quero saber a sua opinião sobre ele se inscreva no canal não sei se eu já falei mas se inscreve aí veja os outros vídeos por favor eu toco muita música eu toco guitarra pra caramba e cara sem dúvidas isso daqui vai trazer muita música da hora pra nós tocar beleza então é isso galera espero que vocês estejam bem e tchau